Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo. E no vídeo de hoje eu trago uma homenagem muito especial para Isabela Nardone. Há exatamente dois anos, quando iniciamos o nosso canal, um dos primeiros túmulos a serem visitados, um dos primeiros vídeos a serem gravados, foi em homenagem a essa menina que, infelizmente, teve a vida interrompida pelas pessoas que deveriam cuidar do seu bem-estar, da sua saúde, e trazer apenas alegria para ela, algo que ela dava de sobra para as pessoas que estavam ao lado dela, mas que, infelizmente, não souberam retribuir o que esse anjo tanto oferecia. Então, dois anos após gravar essa homenagem, estou retornando aqui no cemitério para estar gravando novamente um vídeo sobre ela, para estar também atualizando as pessoas sobre como está o local e também o que aconteceu com o seu pai e com a sua madrasta também. Bem, deixarei esse belo vaso de flores representando a todos os inscritos do nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês, pois isso aqui só é possível graças à colaboração de cada um de vocês, assistindo os nossos vídeos, os anúncios e compartilhando o nosso canal. Então, agora, vamos homenagear essa menina que brilha hoje no céu, que tanto sensibilizou a população brasileira por tamanha tragédia que foi a sua partida. Vamos lá. Mostrar aqui um pouco do cemitério, né, pessoal? O tempo está meio fechado hoje, né? É um cara que vai começar a chover daqui a pouco. Pois nós não poderíamos deixar de estar vindo, prestar essa homenagem, né, para essa estrelinha que hoje brilha no céu. Ó, chegando aqui próximo, esse é o local onde ela está sepultada, né? Esse é o local, vocês podem ver, ó, tem aqui uma flor azul, não é? E aqui, ó, família Cunha de Oliveira. Aqui, pessoal, está sepultado Patrocinha de Carvalho de Cardoso Cunha, Aldinete Maria de Oliveira e Isabela de Oliveira, que está sepultada aqui nesse local, não é? Vocês podem ver aqui a localização do jazigo, para quem quiser vir visitar, não é? Para quem não sabe da história, né? A Isabela de Oliveira, pessoal, ela nasceu no dia 18 de 4 de 2002 e teve a sua vida interrompida pelaqueles que deveriam protegê-la no dia 30 de 3 de 2008. Então, aqui mostrando o local, não é? E a Ana Carolina Jatobá, pessoal, está em liberdade desde o dia 20 de junho, né? Após passar 15 anos na Penitenciária Feminina do Tremember, no interior de São Paulo, né? Estou mostrando aqui um pouco, né? O Alexandre Nardone foi condenado também, né? Que era o pai da Isabela, ele foi condenado na época. Só que, recentemente, o Ministério Público decretou que quer que a madrasta, Ana Carolina Jatobá, volte para a prisão, né? Então, é algo que a população se sentiria mais confortável, né? Em ver que ela retorne para a prisão, né? Porque o Ministério Público de São Paulo pediu à justiça que Ana Carolina Jatobá, condenada a 26 anos de prisão, né? Pela morte da enteada, a Isabela, volte a cumprir a pena em reclusão. Porque alegam que ela tem um comportamento impulsivo e agressivo, né? Não demonstrando arrependimento pelo que ela fez. Mesmo condenada, a madrasta sempre negou o crime, né? Conforme denúncia, né? Isabela, que tinha na época 5 anos de idade, foi jogada da janela do edifício Londo, em São Paulo. A Ana, ela está em liberdade desde o dia 20 de junho, né? Após passar 15 anos na penitenciária. Atualmente, ela mora em um apartamento da família do sogro, né? Na capital, mas é obrigada a cumprir algumas exigências do regime e como se recolher no seu endereço à noite e informar qualquer alteração relevante na sua rotina. Já o Alexandre Nardone, pessoal, atualmente cumpre pena em regime semiaberto, né? O regime mais brando dá direito a ele a saídinhas temporárias, benefício usado como forma de ressocialização dos presos e manutenção do vínculo deles com o mundo fora da prisão, né? A progressão do regime dele para mais brando foi concedida em 2019. Ele cumpre a prisão dessa forma, né? Mas a nossa homenageada de hoje é esse anjo que teve a sua vida interrompida de forma tão cruel para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a Isabela, né? Deixando aqui esse vaso de flores representando todos os inscritos do nosso canal, né? Que vocês se sintam representados aqui colocando junto comigo esse vaso de flores em memória a essa menina que tinha um sorriso lindo e que foi apagado por pessoas que agora conseguem viver em liberdade como se nada tivesse acontecido. Mas que, infelizmente, quem saiu perdendo nessa história foi a Isabela e a sua mãe. A Isabela por ter perdido a vida, a sua mãe por sofrer pela sua ausência. Então, é uma homenagem feita com muito respeito pela sua história, a sua memória, representando a cada um de vocês aqui do nosso canal. Para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Isabela por ter perdido a vida, 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 A Isabela por ter perdido a vida,